Oi gente da página Karine Pessan, tudo bem? Antes de tudo não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui ó, mais um vídeo de dia a dia para vocês com muito carinho aqui, tá? Hoje a Pessan está com esse vestidinho com uma baita botona, pelo que não parece aqui no vídeo aqui do Youtube, tá bom gente? Mas eu estou com um baita botão aqui que veio até em cima do joelho, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah, mostrei! Como é que vocês estão? Tá tudo bem gente? Eu também estou aqui para desejar um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas eu sei que vai ver, então se sim, está abraçado por mim. É gente, como é que vocês estão? Aqui hoje gente, está nubladinho, então como está nublado, o que acontece? Fica fresco. Então não está tão calor, então dá para gravar conteúdos para vocês aqui. Dá para gravar, né? Claro que logo eu vou ver se eu consigo voltar ao máximo, né? Para fazer os vídeos para vocês assim lá fora, vlogs, essas coisas assim mais bem feitinho, né? Que aqui é tudo no improviso ainda, né gente? Eu estou no meu quarto, como vocês estão vendo aqui. É improvisado, ainda não é um estúdio para mim poder fazer uns vídeos bem, bem babadeirinhos para vocês. E também bem da horas, né? E o que eu ia falar também? É isso mesmo. E fico muito feliz a todos que estão se inscrevendo, deixando comentários, sabe? Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Fico muito mesmo, muito obrigada gente, de verdade, muito obrigada. E uma coisa que eu peço em todos os vídeos, se vocês, por favor, façam isso. Vocês não estão podendo assistir todo o conteúdo, deixa sem volume. E deixa rodando o conteúdo aqui da Pesan para completar as horas, tá gente? Porque eu preciso monetizar aqui para... Aí sim! Aí eu vou começar a fazer umas coisas mais assim, juntar um dinheiro legal para gravar música nova para vocês. Fazer as coisas para vocês mesmo, né? Porque aqui no canal não é só do criador de conteúdo o canal. É da turma que se inscreve também, né? Deixa eu arrumar isso aqui porque está estranho. Né, gente? Então é complicado, né gente? É complicado. Mas eu fico muito feliz com a presença de todos vocês. Muito obrigada mesmo. E esse é o nosso vlogzinho de hoje, né? Agradecendo todos vocês. E olha gente, ó. Tem mais dois vídeos aqui que parecem aqui. E se inscreve aqui, tá bom gente? Beijo! Até amanhã!